Chegaram trazendo seu legado as primeiras famílias desta terra As margens do Poti e Capivara, suas fazendas instauraram Povoaram estes verdes campos de solo fértil e vegetações diversas Cultivaram a agricultura pecuária, criaram seus mitos e lendas Juazeiro do Piauí, terra amada pelo teu povo Serai sempre exaltada, terra querida és nosso lar Serai sempre exaltada, terra querida és nosso lar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL